Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar um trato no fogão, vou pegar ele, vou limpar todas as peças, todos os cantinhos e eu vim aproveitar para gravar e dividir isso com vocês Antes de mais nada, já tem vídeo aqui no canal ensinando a limpar o inox do fogão essa parte de cima da manutenção Recebi muitas críticas porque meu fogão não estava sujo Gente, meu fogão não é daqueles que vai ficar encrostado, tá? Eu faço a manutenção semanal da limpeza do meu fogão justamente para isso é que é para sempre manter limpinho Então, tipo, eu vou começar a limpar o inox, vocês vão ver que ele não está normalmente aquela coisa suja mas eu vou dar um jeito para ele ficar mais brilhoso porque, por exemplo, agora ele está esfarelado, tem os negócios de tapioca e tal aquelas manchinhas que fica quando alguém derrama alguma coisa, água é a própria mancha que o inox faz com o tempo Então, eu vou dar aquela limpada O meu vidrinho aqui, ó Aparentemente não está sujo mas tem umas... quando você passa a mão você sente como se tivesse gordura grudada nele Ou seja, é uma coisa que talvez vocês não consigam ver daí mas eu no toque, às vezes no olho perto, consigo Agora o forno, minha gente O forno precisa de uma pele, de uma limpeza Eu vou mostrar para vocês Aqui, ó, o botão está todo com gordurinha aqui, ó Vocês conseguem ver? Aqui em volta também, ó Aqui está grudado de gordura Porque, às vezes, assim, a distância, o pessoal não vê Ah, seu fogão está limpo Né? A mesma coisa aqui, ó, no vidro Vocês conseguem ver? Não sei se vocês vão conseguir, né? Não vai porque eu fundo Mas aqui tem gordura, aqui tem gordura Quando eu passo a mão aqui, ó Eu sinto gordura E aqui, ó, vamos ver, ó Está vendo? As manchinhas que vão ficando Eles acham que não, ó Esse aqui eu acho que é o Rodrigo, minha mãe Que passa pano úmido, ó E deixa essa marca Olha eu passando o dedo aqui, ó E ficando, está vendo? Então, parece que não Está sujo Você tem que ver o fogão daqui de casa Gente, um calacrado aqui em casa não fica, tá? Então eu vou dar uma limpada Outra coisa Deixa eu aproveitar para tirar Isso aqui meu Está vendo? Ele já é fosco E aí eu vou tentar dar uma Uma limpezinha melhor Porque isso aqui me dá um trabalho horroroso Porque eu não posso lustrar ele Ao ponto de ficar com cara de alumínio Porque ele não é alumínio, ele é fosco É um saquinho Agora vamos para o fogão Aqui, olha só o que está acontecendo com o meu fogão E não é só o meu Eu já vi a Kátia, do dono de casa oficial Falar que o dela também está acontecendo isso Essa ferrugemzinha, gente Não é causada pelo que a gente limpa Não, não é produto de limpeza que gruda Aqui embaixo, quando a gente compra o fogão Fica um plástico E esse plástico, com o tempo Ele vai apodrecendo E quando cai a água aqui que a gente está limpando Se não secar bem Esse plástico chupa a água Aí ele vai enferrujando aqui por dentro É um saco Eu vou tentar ver se o que eu consigo fazer Com essa parte aqui Aqui também está sujo Olha aqui Deixa eu colocar foco Tá vendo como é que está aí Em volta do relógio está sujo Em volta do relógio está sujo Aqui, olha Para pegar também está sujo Aqui o tampo Vamos ver se vocês conseguem ver Tem umas manchinhas de gordura Aqui, olha Esse aqui está bem Olha aqui, está vendo? A grade também, olha Está suja Eu não vou nem falar lá dentro Porque lá dentro virou nárnia, né? Já tem pelo menos bons meses Que eu não sento para limpar isso aqui Olha a cor da grade Presta atenção A gente vai limpar tudo isso Sem contar, né? Que o fogão é feito só com essas partes internas Tem a parte branca da lateral também, né? Que vamos dar um trato Todinho nela Aqui, aquela parte de baixo também Olha aqui Olha aqui Jesus A poeirada de comida que vai caindo de forno, ó Se ninguém ver Então, bora lá Limpar o fogão Eu estou aqui Eu Minha barriga, né? Com a linha Vamos começar Já deixei um banquinho aqui atrás Vocês estão vendo o banquinho? Porque na hora que for limpar o forno Eu vou ficar sentada Não vou ficar agachada assim não Porque eu não tenho perna para isso Antes de começar Vou mostrar para vocês Tudo que eu vou usar para limpar o fogão Aqui nós temos o bombril Eu guardo Sabe esses copos que a gente ganha assim De canudo, com festa e tal? Esse aqui eu já boto o bombril cortado Para usar as porções individuais, ó Eu já deixo prontinho É só puxar Olha que maravilha Então eu vou usar palha de aço, tá? Esse aqui é um paninho multiuso Que eu sempre gosto de usar Uma esponjinha Dessas que não risca, tá? Sabonete luxo branco Escova de dente Vinagre Aqui eu vou usar o sif E esse força azul Para limpar o forno Ele é o limpa-forno que eu tenho, tá? Você pode fazer a misturinha do vinagre Com bicarbonato para soltar a sujeira Mas como eu não posso ficar muito tempo abaixada Eu vou usar esse que facilita meu serviço E papel toalha, tá, gente? Então a gente vai usar basicamente isso E esse aqui tem detergente de coco Para terminar de lavar as peças Para começar, gente Eu vou começar pegando o bombril seco, ó Bombril seco Esse aqui é a palha mais fina, tá? É o bombrilzinho da palha mais fina Eu vou começar esfregando ele Na partezinha Aqui, ó Disso aqui Ó Para soltar a gordura A sujeirinha que tem E vou fazer não só nessas pecinhas pretas, tá? Eu vou fazer isso também Nas grades em volta do fogão E na grade do forno Limpei todos esses aqui Agora eu tô pegando as grades, tá, gente? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó Vou dar um belo zoom Olha aqui Isso aqui tá cheio de gordura, gente Não sei se vocês vão conseguir ver Daí Mas chega tá ranço Aqui, ó Tá vendo o que tá ranço? Tá fojo? Eu quero o brilho Então eu vou fazer o bombril todo seco, né? Bombril seco, tá, gente? Que não risca E, ó Eu vou tirar tudo nisso aqui Olha aqui, gente Pelo amor de Deus Olha isso daqui Jesus, tá só a fina camada Da gordura Vou fazendo assim que o bombril vai saindo É igual aquela dica do blindex Quando o blindex tá cheio de gordura Marca de gordura Você passa o bombril seco e vai saindo É isso aqui, ó Parece que tava limpo Mas olha, nossa senhora Quanta gordura Vocês conseguem ver a diferença Daqui, agora, pra cá? Consegue Aqui Meu negocinho tá arranhado Porque minhas panelas de inox Acabam arranhando isso daqui Mas enfim Essa parte aqui é gordura Olha aqui o farelo que chega e faz Olha aqui Olha o farelo Que parece que o farelo até faz Quando esfrega a gordura, ó A gente vai esfregar Pra sair Pronto Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sif Passar numa esponja Tá? E vou pegar esse sif Aqui, ó Um foco rosto Tá ótimo, né? Vou passar o sif Em toda essa grade Em todo esse pretinho Aí depois se quiser Você pode usar a parte mais grossa Pra reforçar E dar uma esfregada Pra terminar de soltar o que tiver Vou botar aqui na pinta Eu tô botando o sif Gente, mas vocês podem botar Um desengordurante Ou saponáceo cremoso Que vocês tenham, tá? Isso aqui não é publicidade Porque muita gente vê A gente mostrando produtos Em vídeo E acha que a gente ganha pra isso Eu não ganho um centavo O que eu ganho É ajudando vocês Agora eu vou fazer a mesma coisa Nos acendedores Vou abrir o seco aqui primeiro Dando uma esfregadinha Aqui Toda a parte que você acha Que tem que passar O meu ele é fosco, gente Tá vendo assim? Tá vendo aqui dentro? Ele é fosco Então ele nunca vai ficar Muito brilhante Mas eu tento sempre Deixar ele o mais novinho possível Aqui tem umas partezinhas Queimadas Vocês estão vendo? Eu vou esperar ele até sair Agora o que eu acabei O que eu vou fazer Vou jogar sifre aqui também Por quê? Porque esse sifre aqui Ele é a base de limão Ou vocês podem mesmo Pingar limão aqui Pingar limão aqui Ou num pote com água E deixar imerso Nessa água com limão Eu gosto de produtos A base de limão por isso Porque ele tem um brilho Desengordando muito fácil Vocês vão estar falando Por que você não está usando luva? Gente, a minha luva Ele é maior do que a minha mão A única luva que me dá aderência Fixação pra poder segurar Essas pecinhas bem É a nitrílica E eu estou sem ela Já que eu já não compro Há muito tempo Dá um bisu nessa grade do forno Olha quanta sujeira Olha aqui Aqui tem até uma crosta De alguma comida que derramou Bora lavar isso Lava isso aqui também E essa daqui também Jesus Maria José Olha quanta sujeira lá dentro Isso vai tudo pro tanque Agora é a hora que eu pego O meu pano multiuso E venho recolhendo Isso aqui tudo Olha aqui Isso aqui é massa de bolo Que derramou Nossa, como seu fogão limpinho Olha agora, gente Socorro O excesso Como ele tem um buraco Aqui embaixo do chão Eu vou jogar tudo pro chão Que é mais fácil Eu barrer, respirar Passar pano aqui no chão Porque tá tirando tudo isso O que que eu vou fazer? Vou morrer com a vinagre Que é um ingrediente natural, né? E a gente vai engordurar Deixa eu jogar direto aqui em cima Lá no fundo tem uma gordura Colocada Por que que borrifador pra baixo não funciona? Só que funciona pra cima Tem que jogar ele pra cima Já aproveitando que eu tô com um borrifador aqui, ó Cês tão vendo? Já que ele vai ficar de molho lá Eu vou borrifar O vidro Vou rifar Eu falei por rifar Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar cada pecinha dessa aqui do fogão E vou fazer exatamente o que eu fiz, gente Pegar um bombril seco Esfregar cada pecinha E depois jogar o círfico em cima E deixar de molho Lá naquele preto Cês vão ver já já Limpei aqui com bombril Passei sif Agora deixei aqui de molho Já mudou bastante a cor, né? Só esses cantinhos que tão encalacradinhos aqui Se não sair eu vou botar vinagre e bicarbonato em cima E olha aqui Isso aqui foi o papel toalha Eu passei esponja também, ó A cor da esponja Lá dentro Do forno E o que me parece é que nem tudo aqui é sujeira de comida Parecendo ferrugem mesmo Que pena Eu vou ver o que eu consigo fazer E aí depois eu mostro pra vocês Mas eu vou mostrar o que eu já fiz Eu já lavei aqui as pecinhas pretinhas Deixei de molho Deixei de molho ali, né? Enxaguei com sabão de coco Vou deixar aqui em pé Mas ainda não terminou Então eu vou passar o sabonete luxo branco Pra puxar qualquer resquício de gordura E dar um brilho E aqui, ó Agora eu vou passar O bombril e o sif Nessa pecinha aqui E vou fazer o mesmo Lá no tanque Com aquele Nojento Vou passar o bombril E depois o sif Na parte escura que tinha ali Botei vinagre e bicarbonato Esfreguei Não sai Esfreguei Não sai Esfreguei Não sai Bombril Corvinha Acho que é ferrugem mesmo Infelizmente Olha aqui, gente Olha ali embaixo Só de passar o bombril Olha ali como é que tá saindo aqui Não vou conseguir gravar o tempo todo aqui Com vocês Mas olha só Que eu tô segurando a câmera com uma mão A outra tá o bombril Mas eu vou, ó Soltando toda essa sujeira E depois passar o desengordurante É bem manchado Olha ali Olha a cor da água que tá aqui Tá marrom Mas ó Vou deixar o sif Agora de molho atuando aqui E agora, gente Eu vou deixar o forno seco Porque eu passei paninho Pra secar aquela parte de baixo Porque aquela parte escura Ela ferrugem mesmo Vou ver se o que eu consigo fazer Vou deixar secando Pra eu poder depois Botar esse tampo limpo E a gente limpar o forno completo Nas paredes Depois a gente vem Pra essa porta E a parte de cima Que é mais simples Aqui, gente Agora Depois que secou Já tinha lavado Lavei de novo Porque agora Eu tô passando o bombril Ou a esponja Com o luxe aqui Só pra dar uma polida Dar um brilho E tirar possíveis gorduras Porque tinha algumas partezinhas Que não estavam querendo sair E agora com o luxe O bombril saiu Então agora Eu vou enxaguar novamente Vai voltar pro escorredor E agora eu vou limpar Isso daqui de novo Com o luxe E o bombril E agora eu vou Por que que eu passo o luxo no final? Pra dar uma colhida Ele no inox dá um brilhinho, né? Me ajuda a soltar ainda gordura, sujeira Limpa muito bem Então, pra depois eu passo no final E tem um cheirinho bom que ele pita, que ele deixa, né? É um óleo, esse aqui é luxo com óleos essenciais Descato de javinho, então fica feliz, ó? Lembrando, gente, se você botar de molho na água Morro com limão, ele solta mais fácil Essa sujeirinha, essa gordura Você não precisa se pegar tanto, tá? Mas eu, como tenho um produto que é a base de limão Acabo usando Ó, gente, eu vou pegar a esponjinha E já vou passando tudo aqui, ó Essa esponjinha tem um pouquinho também Do... Aqui, ó Eu só vou limpando aqui rapidinho Limpar a borracha Que fica aqui em volta, que tá suja Já olharam essa borracha? Esse cantinho aqui dessa borracha? Sempre tem sujeira aqui, ó Então, faltando de passar aqui também, ó Vai sopar a sujeira E aí eu vou com vinagre Vinagre é um ótimo desenvordurante também Sem contar que ele vai dar um brilho incrível no vidro E aí, se o vidro estiver muito, muito, muito longento De agora que você jogou o binário Você pode polvilhar o bicarbonato E ir esfregando também, que ele solta Vou jogar só um pouquinho Porque tem umas manchinhas de gordura no vidro Cadê esse covid? Deixa eu começar lá com o esponjinha Esse meu vidro, ele não sai, tá, gente? Nossa, então é o vidro Quando fica sujeirinho aqui nas cantinhas Que é só assim No vinagre com bicarbonato Deixar assim agora Pra escorrer o vinagre que eu passei Já que eu vou deixar entreaberto Eu já vou jogar o limpa-forno Esse aqui é da Bombril Isso é uma força azul E tem outras máscaras Tem uns genéricos também Que ele bota como limpa-forno Esse aqui é sem soda cálstica Eu prefiro ele por causa disso É só fazer assim E botar nas laterais aqui do forno E fazer uma espuma Deixa eu pegar vocês aqui Pra vocês verem aqui dentro Passei a espuma na parede Dei uma passada com uma esponja Também todo o canto Inclusive o teto Lá no fundo Nas laterais Dez minutinhos E depois vem retirando o produto Aqui agora eu vou pegar um bombril seco E fazer aquele mesmo esquema Gente, do lado de fora Ombro seco Pra soltar a gordura Aqui nesse noce também Pra ele ficar bem brilhoso Dez minutos passaram Agora eu vou tirar o produto aqui do forno A esponja Agora eu vou pegar o pano pra secar Agora eu vou aproveitar E vou ver se a parte de baixo Já tá sequinha Olha como é que a borracha tá suja Meu Deus Agora eu vou passar um papel toalha aqui Só pra ver se a situação Secar Até que a gente só tinha vinagre, lembra? Aqui era só vinagre Quando tá queim de carbonato Desculpinha Queria que meu vidro pudesse sair, sabe? Que seria muito mais fácil de limpar Mas não dá Ele não é um vidro que solta Ele parece que é colado Aí uma vez eu perguntei pra um técnico Ele falou que esse modelo realmente é muito ruim São dois vidros O da frente e o de trás E nenhum deles sai Se um dia você conseguiu tirar o seu sem minha mesa Porque não é parafusado, tá vendo? Isso aqui é da grade do fogão Não é da cara que dá isso daqui para a gente finalizar. O que eu vou fazer? Aqui no inox eu vou tirar, até com esse paninho mesmo, não vou tirar poeira, o que for parelo, tudo que for sujeirinho de poeirinha, arroz caído, tem um monte de coisinha, tapioca, eu vou tirar tudo, vou tirar os botões, tapioca, vou jogar o cifre aqui na esponja, que eu vou passar em volta todinha aqui também, ó. Vou deixar aqui 3 minutinhos, tá? Já limpei em volta, vou mostrar em cima, vou deixar 3 minutos, passar um pano seco, um pano úmido, outro pano seco, para tirar depois todo o produto. Aqui, gente, vocês lembram que ele estava bem, bem manchado? Ele ainda está manchado, mas agora eu passo a mão e não é uma mancha de gordura, não é de sujeira. Ela está no mesmo nível desse pretinho aqui. Então eu não sei se foi uma mancha para o produto químico, se foi mancha de tempo, de algum mau uso, mas ainda assim clareou bastante. Ela era esse aqui tudo preto, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Está vendo? Ela era uma única coisa aqui preta, não sei se vocês lembram. Agora está um pouquinho. Olha, eu botei bicarbonato, eu botei limão, eu botei vinagre, fiz aquela misturinha poderosa, porque com o cifre não estava saindo. Usei o bombril, não saiu. Usei a escovinha e ele não estava saindo. Então agora que eu não sinto mais a sujeira, né? Você pode passar a mão, eu sinto ele liso. Essa mesma textura daqui é a mesma textura daqui, onde está manchado. Então eu vou tentar outras e outras formas para conseguir nivelar a cor, saber por que que aconteceu isso. Enfim, vou pesquisar mais sobre isso e assim que eu descobri, eu compro. Mas limpo, limpíssimo, tá? Porque olha, fiz de um tudo. Agora a gente vai pegar uma esponja úmida, vai tirar o excesso do produto aqui, ó. Gente, só vem tirando o excesso do produto para a esponja, depois a gente vai vir com um pano seco, seco, para tirar. Cortei ele pela metade, pra você que vai ficar bem molhadinho. Então agora, ó, essa parte aqui eu vou secar aqui em cima. Tirar o excesso do produto, ele vai absorver o peixe de esponinha. Agora papel toalha, pra ter certeza que ele tá sequinho. Só pra secar, tá, gente? Papel toalha, pra ter certeza que absorveu tudo, ó. Aquele lá absorveu o produto, esse aqui vai secar. Não é nem pra mostrar ainda, tá? Tchau. 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 nada, mas ele fica assim com uns leves manchinhos no inox, que a gente tira com o que? Mais uma vez o vinagre. E vem ilustrando com papel toalha, esse é o segredo do inox, que não fica manchado. Você agora vem passando papel toalha e todo ele ilustrando. Fica com brilho assim bem bonito, espelhado. Muita gente me pergunta como é que eu consigo deixar o inox limpinho, brilhando. É assim, gente. No final de tudo, depois de limpar, desengordurar, papel toalha mostrando. No outro vídeo teve muita gente falando, ai gasta-se muito papel, gasta-se muito pano. Gente, o pano vocês podem lavar e reutilizar, tá? E papel toalha vocês não vão usar muito, tá? Vocês vão usar aí cinco, seis folhas, mas o resultado fica impecável no seu fogão. E eu uso na manutenção duas folhas de papel toalha e na manutenção. Porque a manutenção eu faço com uma limpeza mais simples, eu não uso o cifre. Eu uso aquele veja inox. Afinal, eu posso até mostrar pra vocês. Eu uso veja inox. E ai eu passo veja, passo pano seco e depois eu venho com vinagre e papel toalha. Porque o veja inox, que também tem álcool, então evapora muito rápido. E sem contar outra coisa, gente, o papel toalha ele vai absorver qualquer risquício de água. Então o risco do seu inox enferrujar os cantinhos é mínimo. Mínimo, 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 mínimo. Falta limpar ainda o quê? Os botões. Então ó, a esponja e o lux. O lux tem o poder, né, de desencrostar, que é uma beleza. E olha, não sei se vocês repararam. São três esponjas que eu tô usando aqui, velhas, e eu botei uma nova ali pra lavar a louça de casa normal. A de casa eu não uso pra fazer essas lavagens, tá gente, lavar a louça normal. Uma hora que eu peguei ali, mas eu já botei uma esponja nova. Estou avisando porque eu sei que a patrulha vai ficar em cima. Se você tiver água quente, água morna também, ó, você já pode mergulhar isso aqui antes de espregar com o lux, porque a gordura sai até com mais facilidade. Bem mais limpinho, bem mais branquinho. Tem umas partes queima, eles ficaram muito difíceis. E eu aqui já tô com a minha lombar doendo, né, olha aqui a barreira de grávida. Então eu meio que deixei pra limpar da próxima vez, porque... Olha, até que já limpou muito. Acabou de tregadinho ali com o bombril, já soltou tanta coisa, mas tanta coisa, olha aqui ó. Vocês conseguem ver? Estou bem brilhosinha. Agora sim dá certo. Ô Jesus, agora foi! Agora ó, vou só secar as pecinhas, botar no lugar, ter certeza que tá tudo sequinho, ó, tudo frinho, agora eu vou secar o botão e botar aqui. Prontinho. Pugão, ó, limpinho. Inox brilhando, todas as peças, ó, limpíssimas. O espelho também, aqui ó, o espelho não, o vidro, ó. Tá fazendo até um espelho, tá vendo, ó, o reflexo do inox? Limpinho. Aqui também, ó. Aqui não vale que é poeira, ó. Ficou tudo limpinho, as grades estavam bem nojentas, ó. Tem uns cantinhos que foram bem mais chatos, mas como eu falei, minha lombar tava doendo muito pra continuar esfregando, vou fazer depois. Mas, olha só, o grosso mesmo já foi embora. O branquinho ficou branquinho. Aqui, gente, eu passei um paninho com álcool e vim tentando raspar com a unha, mas não fui muito feliz. Aqui do lado ficou tudo limpinho. Aqui realmente fica susco, igual passa, com a mão dele bate. E é isso. É, se vocês quiserem, vocês podem limpar isso aqui com o removedor também, tá, gente? O removedor limpa bem esses botões. Se o seu estiver muito sujo, muito engordorado, deixa de molho no removedor. Depois esfrega com uma esponjinha e sabão de coco. Mas, basicamente, o fogão tá limpinho. Agora, olha, que trabalho que deu, vou ser bem sincera. Eu não limpava ele desse jeito pelo menos desde agosto. E tá prontinho, tá limpinho, como eu falei. A última limpeza dessa de limpar forno, tirar tudo, limpar, eu fiz em agosto, antes de engravidar. E muito tempo, gente. É muito tempo. Então, por isso que ela veio encalacrada. Apareceu mancha que eu não sabia de onde. Mancha que eu não consegui realmente tirar. Mas, se o seu fogão não tá tão nojento, assim, como o meu estava no forno, porque o meu estava bem sujo, você vai ver que essa limpeza e até essas misturinhas soltam bastante gordura e sujeira. Tentei de um tudo. Agora, eu vou colocar esse protetor aqui em cima, que eu gosto. Eu vou finalizar o meu fogão. Ah, gente, outra coisa. Pra quem gosta, pra quem quer ter certeza que ficou tudo limpinho, acende todas as bocas, todas as chamas, ó. Pro fogo tirar qualquer risquício de água, de coisa úmida que possa ter ali. O meu, ó, não tem nada. Não tem nenhuma chama faltando. Então, tava tudo realmente 100% sequinho quando eu guardei. Mas aí, ó, você pode deixar assim, porque, ó, quando você deixa a chama acesa depois de limpar, além de ele tirar qualquer risquício de água ou de umidade, ele evita que enferrugem essas pecinhas de baixo. Essa daqui, ó. Ui! Essa daqui de baixo que fica o queimador. Agora, vamos finalizar aqui, então. É, eu sempre boto aqui pra dentro o cabo, porque eu desliga o meu fogão da energia. Boto aí criança em casa. Então, assim, exatamente que é perigoso deixar. E fecho o registro do gás também. Sempre, sempre. Fecho o registro do gás, tiro da tomada, pra ter certeza que não vai ter perigo. E aqui em cima do fogão, eu boto o meu vasinho com o meu utensílio, minhas colherinhas, que eu sempre tô usando pra cozinhar. E aí fica esse enfeitezinho aqui. E tá aí. Tudo plim, fogão limpinho. Ô, foi uma bela limpeza que eu adorei dividir com vocês. Eu espero que eu tenha inspirado vocês também a pegar o fogão de vocês de jeito. Bora lá? Beijo. Tchau, tchau.